Eu deveria mostrar aí alguma coisa a vocês. Os velhos dos Reis Magos, como disse a vocês, vieram inicialmente para Milão. Depois houve aí uma pequena guerra do Império Romano Germânico e o rei desse Império, que vem depois do Carlos Magno, que o Carlos Magno foi que unificou todo esse reino da Europa, o que chamava Frederico I, vulgarmente chamado Barba Roja, ele invadiu Milão e derrotou lá os Lombardos e se apoderou dos restos mortais, dos Reis Magos, e levou os restos mortais para a colônia e lá construiu uma belíssima catedral. Vou mostrar a vocês aqui. Não sei se estão vendo, né? Eu estava lá nessa festa, olha só. Olha a multidão aí, né? É um catedral imponente. E dentro dessa catedral, os colonienses colocaram esse que vocês veem aí, que é o Relicário de Santos Reis, que, sem dúvida alguma, na Europa não tem outra obra de ouroversaria tão preciosa como o Relicário de Santos Reis. Aponto que Colônia chegou a ser o terceiro polo de Romaria da Europa. Só ultrapassada, a colônia só ultrapassada, ou melhor dizer, ultrapassada por Roma, Vaticano, e por São Tiago de Compostela. Até hoje, essa Romaria está lá, eu tive o prazer e a felicidade de fazer parte desse, não fiz totalmente essa peregrinação, mas fiz parte dessa peregrinação e estive presente lá quando a catedral celebrou 750 anos e, para manejar todos vocês, eu vim até com essa camisa aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Se eu zoar, vai já estar lá. Eu vim com essa camisa aqui que eu tive que tirar lá do baú. Lá do... de celebração. Foi a camisa temática dos 750 anos da catedral. Ela foi iniciada em 1164. Quer dizer, vocês se imaginam, 1164 saiu uns 400 anos antes da descoberta do Brasil, né? É incrível, mas é isso aí. Então, e a colônia começou também a popularizar esses altos litúrgicos medievais. E dentro desses altos litúrgicos, eu tenho uma estampa aí, acho que o William não vai poder passar a vocês, mas eu vou mostrar a vocês como era na Alemanha a popularização desses altos litúrgicos que passou a ser exibida nas ruas. olha aí, isso aqui é uma... não dá pra ver direito, infelizmente, mas isso aqui vai ficar disponível pra vocês, né? Vocês podem ver lá, olha lá, muito primitivamente, muito primitivamente, o povo se apoderou dessa tradição, porque na Alta Idade Média, isso eu cito aqui no nosso livro, era o santo mais popular da Idade Média, eram os resmacos. eram os resmacos. Isso é insubstável. O livro sobre os resmacos, os livros, eles, eles, eles praticamente, os manuscritos, obviamente, eles eram conhecidos em praticamente toda a Europa. E, se vocês lerem o capítulo 2 do Evangelho, vocês vão ver, vão observar, do São Mateus, obviamente, do capítulo 2, onde ele descreve a adoração dos resmacos, onde ele descreve, vocês vão ver que a descrição é muito sucinta, muito, vou dizer, enigmática até, porque dizem que os magos vieram do Oriente pra adorar, e nos talais também dizem de onde vieram, de onde vieram, quantos são, e por aí afora, só sabem que ofereceram ouro, incenso e milha, né? Então, esse tema do Evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus, ensejou, há muitas interpretações dos doutores da igreja, que chama Patrística, São Tomás de Aquino, entre outros, até para estabelecer, até que viesse a estabelecer o número exato dos seis magos, passaram, assim, três, mas há hipótese até de doze, né? E o nome desses seis magos, e isso deve muito ao venerado São Beda, que é o, é o, um, 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 em outras palavras, na Idade Média, muito celebrado pelo, pela, pelo número de informação e documentação com que ele sempre se consubstanciou as suas, as suas, as suas proposições, mas, saem voltando aí ao, ao nosso caminho inicial de chegar às folhas de igreja, Então, esses, esses grupos, a outra ponto importante nesse caminho foi justamente o aparecimento do, do presépio. Vocês sabem, né? Que foi lá o São Francisco de Assis, né? O São Francisco de Assis que estabeleceu lá o, que, vamos dizer, concebeu o presépio, e isso foi, parece que, em 1220, 23, por aí, na cidade de Cretiô, lá na Itália, na Úngara, na Úngria. e esse presépio foi também muito importante, quase que diria fundamental para que esses grupos populares se disseminassem pelo mundo, porque esses grupos, esse presépio, eles passaram a, 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 eles passaram a ser construído nas populações, não só das cidades, mas nas populações rurais, não é? Nas vilas, nas povoações, e onde não existiam, onde não existiam templos para, para, para que o povo pudesse se servir da sua crença, do seu culto. Então, esses grupos tinham uma função muito importante, justamente, de, de, de visitar esses grupos rurais, esses grupos das pequenas cidades, né? Eu vou mostrar a vocês, então, que esses grupos que eles, que praticamente, é, iniciou-se, não se pode dizer que foi em Colônia ou na, ou na França, mas, possivelmente, nesses países todos, eles foram, e aí vem um ponto importante, que, alguma informação que a gente ainda não conseguiu, é, reunir, porque, possivelmente, foram as ordens religiosas, as ordens religiosas, que levaram, que disseminaram, por toda a cristandade europeia, essa tradição dos grupos populares. Inicialmente, obviamente, nesses países que eu mencionei, a partir, justamente, de Colônia, porque lá, em Colônia, estava, os reis mostrados, os reis marcos, e, depois, a França, também, a construção, em outras palavras, a construção das grandes catedrais góticas europeias, também contribuiu muito, aí, as relíquias que foram trazidas pelas ordens, pelas ordens religiosas, lá, da catedral de Santa Sofia, graças ao empenho da rainha Santa Helena, que era a mãe do Constantino, do rei Constantino, você sabe que, eu disse que, que o império romano, a certo momento, ele foi, ele se bifurcou no ocidente, que era Roma, e o oriente Constantinopla, e Santa Helena, que era a mãe, e converteu o rei Constantino, conseguiu dele resgatar grande parte das relíquias sagradas da Terra Santa, é assim que, vocês podem observar, em Beleza, lá, está, a relíquia de São Marcos, na catedral, lá do, famosa catedral de Beleza, em Bolonha, São Lucas, e, Torei, o Santo Sudário, e por aí afora, né, e Colônia, então, se apoderou, lá das relíquias dos Esmarcos, que, inicialmente, foram para Milão. e, o Santo, o Santo, a Flávio, e, o Santo,